Quantos mundos existem em nossas vidas? Coisas para pensar, refletir. Verdades e mentiras são ditas a todos os momentos. Como entender? Como explicar? A filosofia diz que dois mundos absorvem todos os outros. O primeiro mundo é esse que estamos, o mundo real, o mundo das matérias. O mundo que pegamos com as mãos e enxergamos com os olhos abertos. Mas quando fechamos os olhos, outro mundo surge de maneira mais intrigante. Porque esse não é possível tocar, só existe em forma de ideias. É o mundo abstrato. Deus fez tudo? O real e o abstrato? E a alma humana? Deus também fez todas? E de todos os tempos? Assim como as ideias que cada alma tem? Quando surge a alma? Quando somos fetos? Mas essa alma, antes de estar no feto, onde estava? E quando o corpo morre, a alma acaba? Então o corpo é real e a alma é abstrata? O ser humano é metade real e metade abstrata? Como se não bastasse, outras respostas ainda não foram dadas. Quais? De onde viemos? Pra onde iremos? Tudo que dissemos foi real ou abstrato? Não sei. Nem eu. E Deus? Cadê? 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 O que é isso?